Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que veio aqui falar sobre a novela Renascer, atendendo a muitos pedidos. Há cinco pedidos, que é o público que está acompanhando a novela Renascer. Brincadeira, gente. Tem bastante gente assistindo. Faz um tempo que a gente não vinha aqui falar de Renascer, e aí agora teve umas mudanças aí na novela, teve umas cenas que foram muito comentadas. Então a gente veio aqui falar um pouco sobre as mudanças da novela, o que vai rolar, enfim, o que a gente tem achado aí desde Renascer até este momento. E vamos falar isso logo depois de um take de 30 segundos de um drone em cima de uma plantação de cacau. Saiu nessa semana de exibição desse vídeo duas matérias na Folha de São Paulo, coincidentemente as duas escritas pelo nosso colega e amigo, Gabriel Vacker, né? E ele falou sobre algumas coisas que estão acontecendo em Renascer. A primeira matéria fala sobre como a Globo está um pouco preocupada com a suposta falta de agilidade da história, e tem promovido alguns cortes, alguns aceleramentos, para fazer com que as coisas boas cheguem logo. Porque ela tem a avaliação que o público está sentindo que está um marasmo grande. Aí, segundo a matéria do Gabriel Vacker, está lá escrito que a Globo cortou alguns diálogos que ela achou meio mornos. Mornos? Mornos ou mornos? Fugiu agora. Acho que mornos não existe. Porque tanto faz. E aí cortaram isso, cortaram algumas cenas, por exemplo, do Matheus Nestergaile, que faz o Norberto. Alguns diálogos lá que eles acharam que estava meio lentinho. E também teve coisas na edição da novela, como, por exemplo, me chamou a atenção que no capítulo da morte do José Fernandes, o personagem do Rodrigo Simas, a morte foi no primeiro bloco. Porque normalmente, morte, você joga no final, né? Para segurar a pessoa lá até o fim. Achei estranho, achei... sei lá, achei... estava assistindo a... eu comprei a ideia. Acho que também já devia vir no sábado, eu não tinha assistido no sábado, acho que já devia ter se enrolado alguma coisa ali, devia ter um gancho, que no sábado eu não tinha assistido na novela. Mas realmente, mal começa o capítulo, você já vai, você já vê que ele está indo para tocar, e aí você já entende que ele vai morrer. O que eu acho que nesse remake faz sentido, até porque a morte do Venance é uma coisa muito já sabida, todo mundo sabia que ele ia morrer, todo mundo sabia como que ele ia morrer. Então ficar enrolando também nessa... ai, nessas coisas, tipo, nossa, será que ele vai morrer? Se todo mundo já sabe que ele vai morrer, eu acho que não fazia muito sentido mesmo, acho que foi uma escolha esperta da Globo, inclusive. Ah, faz sentido. Bom, e aí a cena do Zé Venance foi essa coisa mais corrida e tal, e aparentemente deu certo, né? Acho que foi a das... mais vezes aí que eu vi as pessoas comentando, voltando a comentar sobre Renascer, justamente por causa dessa morte, que foi uma sequência, na verdade, de dois capítulos, porque no da terça também continuou, né? Sobre essa morte aí, e que acho que trouxe uma galera que talvez estivesse meio assim, sem assistir, ah, pelo menos vou lá ver o que vai acontecer com a morte do Zé Venance. Porque um evento desses que as pessoas sabem que vai acontecer, acaba servindo como propaganda da novela, tipo, público que não acompanha, vai lá, liga a televisão, e se acaba sendo contagiado, sabe, por todo o clima da novela, acaba ficando. É uma forma de você aumentar a audiência. Vamos ver quantos personagens do Luper ainda tem pra matar nessa novela, né? Pra conseguir atrair esse público de volta. Porque segundo a audiência também, a audiência média de Renascer tá um ponto acima da de Terra e Paixão. Se Terra e Paixão tava ruim pras pessoas, então Renascer também não tá aquelas coisas, né? Mas vamos confiando aí, pelo menos não tá a travessia da vida, né? Passando de ano. E a outra notícia que temos, também do Gabriel Wacker, fala sobre a recepção da Mariana, personagem da Tereza Fonseca, que foi muito bem recebida nessa versão. Pra quem não sabe, pra quem não é do meio noveleiro e não sabe desses barracos, a Adriana Esteves fazia Mariana na versão original da novela, e ela ficou simplesmente traumatizada, porque a recepção do público foi péssima, o pessoal detonou ela, ela entrou num caso de depressão, foi trabalhar no SBT, um negócio horroroso. Voltou só anos depois pra Globo pra fazer Indomato. Nessa vez a gente tava com medo da pobre menina, né? A pobre Tereza, ela ia fazer uma personagem dessa, aí de repente chega lá, e a personagem tá sendo bem recebida. Segundo a matéria do Gabriel, várias coisas são atribuídas a isso, entre elas a mudança da linguagem da novela, porque agora ela ganhou um tom mais de sonsa, que o pessoal conseguiu gostar mais, e também tem a evolução do público, que eu não sei se acredito. Eu acho só que a Tereza tá fazendo num tom não muito distoante do resto, o texto deu uma ajustada nisso, e aí a personagem começou a ser gostada. Sim, eu acho que a mudança do público é muito mais isso, eu acho que hoje em dia isso é muito mais entendido do que era há 30 anos atrás. E também eu acho que talvez, eu não assisti a versão original até esse tempo, mas eu acho que a relação dela com o João Pedro fica numa coisa muito mais do platônico ali, de uma coisa meio que nunca pode acontecer, até depois com a chegada da Sandra e tal. Então eu acho que não vira uma coisa muito tenebrosa também. E por outro lado também, o personagem do José Inocente não é exatamente 100% gostável, ele é uma pessoa que tem camadas. Então eu acho que fica ali tudo meio, tá, tudo bem, ela pode estar enganando ele um pouco, mas ele também pode ter sido responsável por ter matado o vô dela, ele não é legal com os filhos, ele tem várias questões a serem trabalhadas ali, e às vezes nem com ela, né, porque ele é muito ainda obcecado pela figura da Maria Santa e tal. Então eu acho que você consegue ter um pouco mais de empatia por essa menina, quando, por exemplo, ela resolve procurar o João Pedro, sendo que ela vem aí de momentos em que o cara está 100% lá pensando na ex que morreu e ficando olhando para a ex que morreu e não sei o que, e não sei o que lá. Então ela me parece uma pessoa, ela parece mais real, né, eu acho que você consegue entender as motivações por trás dela, eu acho que talvez por isso ela tenha sido mais gostável nessa versão. Eu acho que na outra ficou uma coisa muito mais, muito mais difícil, até porque o Paulo Tânio Favon é um personagem mais querido. Como a gente até falou no nosso outro vídeo, a gente até torce para dar uma rasteira no José Inocêncio de tão chato que é esse cara hoje em dia, né, a gente torce para a vitória da personagem. Assim, não... Eu, eu... É horrível comentar isso, tá, gente? Mas são personagens fictícios e isso não estou falando de pessoas reais. Mas eu me diverti muito logo depois da morte do José Venâncio que o José Inocêncio vai lá, pega o negócio e começa a falar não, mas eu tinha feito um pacto, porque o pacto não está cobrindo minha família, só eu. É só pensando, ih, meu anjo, aciona o Russomano aí. Você viu, você fez um pacto que o negócio não estava funcionando direito, mas é óbvio que o pacto ia ser só para você, não é para a sua família. Leia as letras miúdas antes de fazer um pacto desses, né? Pô, o cara está exigindo coisa, está querendo... Pois é. Está querendo ter dependente no plano de proteção dele que ele fez no começo da novela, não funciona dessa forma, né? Vai ter que levar seu filho, né? É perigoso fazer pacto com um capiroto. Você tem que ter... Você tem que ter noção de que coisas ruins podem acontecer com você também. Então, muito cuidado. Mas essa coisa da recepção da novela, de audiência, eu tenho um pouco de receio de onde isso vai dar. Porque, vou pegar como exemplo a novela Elas por Elas, né? Que, embora a gente não tenha assistido, nós fizemos um vídeo trazendo lá o Gui que comentou com a gente e ele disse que quando o público estava reagindo mal à novela, os autores mudaram totalmente, mudaram a linguagem, mudaram o que era apresentado e deu certo. Deu uma ajudada lá na novela. Nós não temos histórico do Bruno Luperi ter essa coragem de mexer no texto do avô drasticamente. A gente vê uma ou outra mudança pontual, mudança de linguagem, mudança de alguma coisa que o personagem fala ou do perfil do personagem, mas eu nunca vi, por exemplo, ele ter a coragem, por exemplo, de matar um personagem que não está dando certo atualmente, sabe? Ele, por exemplo, está dando sorte que a Mariana não está dando certo. Mas aí, o que vai fazer? Eu acho que nem vai, a Globo nem quer, eu acho que isso não é uma coisa que nem vai sequer passar pela cabeça de ninguém, uma mudança drástica na história. Eu honestamente, acho que Renascer vai continuar mais ou menos do jeito que está. Eu acho que também nem faria muito sentido uma mudança muito drástica a essa altura do campeonato. Eu acho que quem ainda está assistindo Renascer a essa altura quer continuar vendo a história que se esperava de Renascer, que é um remake. Eu realmente não acho que nem faça, não é nem culpa do Bruno aí nessa questão. Não imagino a Globo querendo uma mudança absurda em Renascer a essa altura do campeonato, porque eu acho que vai correr um risco ainda maior, porque se o remake não está dando super certo, você ainda pode afugentar as pessoas que estão querendo ou não mantendo uma certa, uns 30 pontos ali, a audiência ok do horário. E assim, ele já não fez mudanças, por exemplo, que seria a maior mudança que eu acho que seria possível de se fazer no remake de Renascer e que poderia ter sido pensada antes, é justamente a morte, a não morte do Zevenance, porque isso sim mudaria vários aspectos ali da questão. O Zevenance na primeira versão morre, porque o tal Maturgo Ferreira teve problema de bastidor e foi expulso da novela e o Benedito falou, eu vou matar. Então assim, possivelmente o Benedito também tivesse uma ideia antes disso, no começo lá, numa coisa embrionária, de como que seria essa novela com o Zevenance, ele poderia ter conversado com a avó dele, não sei, e mudar, só que seria uma mudança muito drástica, seria uma mudança muito grande. E se nem isso ele quis fazer, que é uma coisa que talvez ele tivesse um aporte ali pra perguntar e tal, que é a mesma história da Madeleine em Pantanal, eu acho muito difícil que a gente tenha qualquer outra mudança. Eu acho que as mudanças vão ser essas mesmo, cortes de diálogo, de questões que talvez não estejam funcionando tão bem. A personagem da Buba, eu imagino que aí sim, que já é uma personagem que já foi mudada de lá pra cá, até pela questão de antes ser intersexo, agora ser trans, eu acho que essa personagem vai ter que, obrigatoriamente, ela vai ter que passar por mudanças, porque ela não está convencendo, a realidade é essa, assim, ela tem questões com atuação ali que estão um pouco complicadas, e o núcleo dela é um núcleo que as pessoas não estão gostando, é a personagem que eu mais vejo ter questões ali, eu acho que isso, por exemplo, talvez a gente tenha que ter alguns certos ajustes, pode ver que falaram, né, que estava escrito na matéria do Gabriel que vários dos diálogos que foram cortados eram justamente da personagem da Buba, e aí eu não acho que seja uma questão do público não ter entendido a história dela, eu acho que a história dela, de fato, precisa de algumas alterações, eu acho que essas alterações podem ser feitas. Ali o Norberto também, que é, que nem era um personagem, né, da versão original, e ali é uma coisa mais cômica, talvez ter que ir para um lado cômico, Renascer é uma novela que não tem humor, né, também tem isso, a gente já tinha falado disso, é uma novela que não tem humor e que eu acho que aí não tem respiro, podia ficar ali na parte do Egídio com a Dona Patroa, mas eu acho que isso não chega lá de jeito nenhum, então acho que as mudanças devem ser essas mesmo, tem uma mudança ou outra ali de rota, mas eu imagino que nem a Globo pense numa grande reviravolta de uma outra Renascer, não. E antes da gente falar agora nossa opinião atual sobre a novela, que vocês estão querendo saber isso, vou fazer a propaganda do nosso clube de membros porque temos dois planos aqui, o plano Valseiro e o plano Maneco, no plano Maneco que é o nosso plano premium aqui do canal, você ganha os seus vídeos com antecedência, stickers para os nossos comentários, além de dois vídeos extras todos os meses, vídeos de temas diferentes e temos mais vantagens além disso também, né? Sim, a gente também se você fizer parte do plano Maneco você pode gravar alguns vídeos com a gente, a gente grava esse vídeo em formato de live e aí você pode interagir enquanto a gente está gravando e depois esse vídeo sai editado para todo mundo no canal, o último vídeo que a gente gravou nesse esquema foi o vídeo reagindo aos 100 participantes da Grande Conquista, então os membros puderam ali interagir com a gente, conversar, teve bastante comentário, foi bem divertido. Bruno Canaan, Nossa, outro Rodrigão, cara. Quantas pessoas saíram direto da clínica de harmonização facial para a Grande Conquista? E tanto no Plano Maneco você participa no final do mês da gravação do nosso jornal que também é feito em formato de live e depois sai editado para todo mundo. Lembrando que nosso próximo jornal será especial comemorando um ano de jornal Coisa de TV e temos mudanças no jornal, então não percam se você quiser conferir, faça parte do clube de membros para já conferir a gravação do jornal que eu acho que vai ser dia 29, né? Não sei, a gente confirma lá no grupo dos membros lá na comunidade. É isso, e aí você já fica sabendo das novidades em primeira mão. E agora, o momento que as pessoas estão querendo, Larissa, as pessoas estão parando a gente na rua, sabe? Eu estava comprando coisas na feira e de repente sete pessoas me pararam e falaram Fábio, o que você está achando de Renascer? Eu falei, espera um pouquinho que vai vir um vídeo. O que você está achando, Larissa? Eu acho uma novela competente, eu não vou ficar falando mal de Renascer, não. Eu acho ok, eu acho ok. Eu acho simplesmente que não é a novela que a gente gostaria de ver agora. Eu acho que a gente vende três novelas de núcleo Tirando Travessia, mas Travessia fica aí, não lindo. A gente finge que ela não existiu, né? É, três novelas rurais e que é muito parecida com o Pantanal, mas com menos carisma que o Pantanal, então isso traz um problema, assim, eu acho que você tem menos personagens carismáticos do que Pantanal, você não tem uma barilha broada, você consegue subir muito menos personagens do que você conseguir em Pantanal, mas eu acho que é uma novela boa de direção, boa de texto e boa de atores, eu acho que realmente é simplesmente uma novela que não é exatamente, não está no ritmo, eu acho que, de uma novela que a gente gostaria de ver, é muito parecida até com Terra e Paixão, se você for ver, tipo assim, é melhor que Terra e Paixão, óbvio, mas assim, tem pontos de contato, eu estou de novo vendo uma história de terra, de filhos brigando por terra, de questões ali, de pai rejeitando filho, acho que coisas que a gente já viu e que lembra Pantanal em vários momentos, mas eu tenho que admitir que os últimos dois capítulos foram muito bons, o capítulo da morte, da sequência da morte do Zé Venante, eu acho muito bons, eu acho que o Juan Paiva dessa vez conseguiu entregar uma coisa que eu acho que eu ainda não tinha visto nesse João Pedro dele, que é tipo uma coisa ali, uma emoção imensa ao ver o irmão morrendo, ele faz, ele sobe um tom acima, que eu acho que é o que a gente esperava do Juan Paiva, né, que é um puta de um ator e que consegue, o Marcos Almeida também estava muito bem, eu tenho que dar meu abraço a torcer, ele lembra muito o José Inocência, o José Leôncio, mas nessa que eu conheci em específico, ele não me lembrou o José Leôncio, ele estava muito bem, ele consegue trazer toda a verdade de um cara que perde um filho e que percebe que ele não conseguiu construir uma relação com o filho, que ele pensava só nele mesmo, tanto é que o pacto com o diabo dele lá faz com que ele perca o filho, acho muito bonita a cena, acho que você fica com, você quase fala bem feito, olha o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele entrega isso com muita veracidade, e a cena da Maria Santa vindo buscar o José Velancio é belíssima, é belíssima, o Rodrigo Simas faz um puta de um trabalho, e eu acho que é isso, a novela infelizmente tem muitas qualidades, tecnicamente é muito boa, mas tem questões ali que eu acho que de um ritmo de texto, de outros núcleos que não funcionam tão bem, o núcleo da Dona Patroa eu tenho achado bastante ruim, a Camila Morgato tendo um tom que me incomoda, mas eu acho que não é a novela que a gente gostaria necessariamente de ver, eu acho que uma novela urbana teria vindo melhor, acho que não foi uma boa escolha da Globo fazer um remake tão parecido quanto era Pantanal, lembra muito, a minha opinião, eu acho que eu concordo com o que você falou, eu só vou usar um outro tom, na verdade, porque eu acho realmente uma novela belíssima, eu estaria mentindo se eu viesse aqui no canal, e falasse, nossa, olha todas essas cenas aqui, são horrorosas, mal dirigido, mal atuado, mal escrito, nada disso, é tudo bem dirigido, bem atuado, bem interpretado, eu só acho um saco, não me motiva assistir essa novela, ela tem um clima meio de, não novela arte, não vou nem chegar nesse aspecto, mas me lembra muito uma coisa meio faroeste, porque tem aquelas coisas das longas tomadas, as longas trilhas, parecia que quando eu era criança eu assistia aqueles filmes de bang bang que passava a tarde na Record, eu sinto um pouco isso, e é uma trama a mais que tem esse aspecto meio bang bang, porque são pouquíssimos personagens, uma região isolada, tem aquelas pessoas, as pessoas que resolvem elas mesmas os seus problemas, fazem a justiça com as próprias mãos, isso tudo a gente encontra nesse tipo de história. Tem quem goste disso? Tem, claro, quando a gente critica Renascer, sempre aparece várias pessoas, ah, mas eu gosto de novela assim, que legal que você goste de novela assim, aqui, estou aqui para dar minha opinião, e eu acho isso um saco, eu acho que a trama não tem qualquer tipo de respiro, a gente não consegue, nem respira involuntário, por exemplo, não tem um personagem que é tão ridículo e detestável que a gente acaba se divertindo. Quando eu vi lá o Egídio armando a tocaia lá, mirando, eu me senti, parecia o desenho do Papa Léguas, parecia que o Coyote estava mirando lá no negócio para acertar o outro, ele comemorando, eu achei muito ridículo, não é um personagem que me faz ter ódio, eu só achei idiota aquilo. Todo mundo está muito bem, como eu falei, mas não é uma trama que me dá vontade de assistir, enfim, e talvez por isso eu não seja um telespectador tão assíduo da novela, até porque toda vez que eu volto dias depois de um capítulo, eu vejo um capítulo e alguns dias depois eu volto, eu sinto que a história não evoluiu muita coisa também. Então, é isso. A gente bem que concorda, só queria falar que eu acho um saco mesmo, desculpa. Desculpa, gente. Eu acho ok. Eu acho ok. Das novelas no ar, assim, me irrita, aí eu vou ter que envolver na questão, família tudo me irrita mais. Tipo, eu não acho, eu acho boa, mas não é o tipo de novela que eu consigo assistir. Aí eu fico lá e falo, tá bom, já estamos de novo nessa história, de novo. Se eu ver esse moço indo no jogo do Palmeiras mais uma vez, eu vou ter que fazer alguma coisa com a minha televisão. É até irônico isso que você puxou das novelas do ar, porque assim, família tudo, tem muita coisa que me irrita, embora eu goste. Eu acho que a novela que menos me irrita, se for ver, é no Rancho Fundo. Que é normalmente a novela que a gente passou as últimas vezes acabando, né? Tem. Tem umas agora no Rancho Fundo. o Rancho Fundo é um horário que eu sempre não consigo assistir novela. Seis da tarde, quase impossível eu ligar a minha TV e eu tenho que voltar a assistir. Eu tô uma duas semanas atrasada com ela. O que me lembrou de uma reclamação também, claro, reclamação completamente pessoal. A Globo não tem que mudar o texto por causa disso, tá, gente? Mas eu percebo que às vezes eu assisto novela enquanto eu tô cozinhando, ou lavando louça, fazendo coisas na cozinha, na hora do almoço. E aí, renascer é simplesmente impossível de você assistir dessa forma, porque os personagens não falam. São minutos e mais minutos de trilha, porque só tá eles fazendo as coisas visualmente, não tem ninguém falando. Por exemplo, uma novela das seis, das sete, os personagens estão sempre conversando, falando o que estão fazendo, aí é fácil de acompanhar. Ah, e essa eu tenho que assistir realmente na sala, aí é um pouco mais complicado também. Por isso que eu sou tão mais esporádico em renascer. Mas também não tem que mudar, a novela não tem que atender ao meu gosto também. Renascer é uma novela que eu consigo ver fazendo outra coisa, tipo quando eu tô mexendo, por exemplo, no meu celular, quando eu tô editando um vídeo. É uma novela que às vezes eu boto quando eu tô editando um vídeo, porque aí eu consigo prestar atenção nela ali e ver, e tem muita cena que é só olhar mesmo, aí eu tô olhando, vendo, consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas obviamente, o que eu acho triste de renascer é que não é uma novela que eu tenho vontade de acompanhar super as histórias. Eu realmente acho que ela tem esse problema de ser uma novela em que você pode passar quase uma semana sem assistir, depois você volta e ela não parece ter andado muito. Agora me parece que você tem essa mudança aí das coisas um pouco mais rápidas. Tem, por exemplo, a questão de como que a buba vai contar essa gravidez que não é gravidez para os eleontes, para os inocêncios, como é que vai dividir ali a coisa dos bens com ela e com a Eliana. Então já tem, tem pelo menos, coisas a se movimentar. Mas, nas semanas anteriores, por exemplo, eu não tinha, né? Teve uma semana aí, umas semanas atrás, que eles ficaram mostrando o duelo do Egídio com o João Pedro como se fosse acontecer todos os dias e nunca acontecia, assim. Era uma coisa absurda. Você falou, não, amanhã, amanhã nunca, nunca, a semana inteira, um acontecimento sendo puxado. E eu tenho certeza que a gente, por ter feito esse vídeo, vai aparecer gente nos comentários, porque já apareceu outra vez, falando, não, vocês que não sabem, novela é assim, é uma coisa mais lenta, mais contemplativa. Não, gente, não funciona dessa forma. Ou que as pessoas, às vezes, acham que novela ou é renascer ou é uma coisa que acontece 30 coisas num capítulo só. Existe um meio termo, é possível um meio termo de acontecer coisas e não ser uma avalanche de situações. Eu acho que tem gente que gosta desse tipo de novela também, eu acho que é uma questão que também é complicado você fazer esse meio termo, eu acho que às vezes, porque teria que ter uma novela que agradasse um pouco cada público, né? Eu acho que tem uma gente que prefere mesmo essa novela que você consegue ver de maneira mais lenta. Eu acho que Pantanal conseguiu bem isso daí, eu acho que Renascer faltou um pouquinho. Bem, essa é a nossa avaliação de Renascer. Vamos continuar acompanhando aqui porque temos um canal, temos que falar sobre isso, mas não gosto, eu acho chato. Mas, se você quiser saber mais sobre essa novela e outras, ou séries, ou reality shows, recomendo que você se inscreva no canal e também siga a gente nas redes sociais, tá aparecendo tudo aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, porque lá a gente tá sempre falando quando sai vídeo e nas redes sociais do canal temos vídeos a mais, né? Temos rios de assuntos que não renderiam vídeo inteiro aqui. Exatamente, então dá uma olhada lá, sempre tem coisa nova saindo e conta pra gente se você tem assistido a Renascer, se você tem gostado, se você já largou, se você tem visto outra coisa no horário, enfim, abra seu coração aí quanto à novela. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.